Música Hoje a instabilidade começa a dar origem a uma nova frente fria e o dia fica chuvoso em grande parte do estado. Em alguns períodos a chuva pode até vir acompanhada, vir com mais força né? E acompanhada de ventos fortes e grandes volumes de água. Olha só como está o tempo ao vivo agora lá em Chapecó. Tempo parcialmente fechado faz 21 graus nesta manhã de quinta-feira em Chapecó. E agora imagens ao vivo de Itajaí, céu bastante encoberto, tempo fechado faz 20 graus. E agora imagens ao vivo da capital catarinense, o dia também é nublado por aqui, venta um pouquinho e há possibilidade de chuva a qualquer instante, faz 20 graus agora em Florianópolis. As temperaturas ficam agradáveis durante a tarde. Vamos ver as máximas começando pela Serra Catarinense? Temos aí 18 de máxima em São Joaquim, 19 de máxima em Urubici. No sul do estado então as temperaturas variam entre 25 graus em Araranguá e chegam a 21 em Tubarão. Na Grande Florianópolis teremos aí máxima de 24 graus em Palhoça, 23 em Florianópolis. Vale do Itajaí com 23 de máxima em Rio do Sul, 22 de máxima em Balneário Camboriú, bastante estabilidade, possibilidade de chuva. Planalto Norte, Norte Catarinense, temos canoinhas com máxima de 29, 24 em Joinville. No oeste teremos aí 25 de máxima em Xancherê e em Caçador, 20 também tempo chuvoso por lá. Amanhã os maiores volumes de chuva se concentram no oeste, mas pode chover em todo o estado. Maior volume aqui, então nessa faixa, nessa região. As temperaturas ficam mais elevadas que hoje. E o final de semana eu já te adianto que o tempo vai continuar assim, tá? Com chuva e com temperaturas mais elevadas durante todo o dia. Te trago todos os detalhes amanhã.